Os caras nem imaginam que é muito fácil, é muito fácil. Cara, é muito emocionante. Que excitador. Dia, eu vou falar de um cliente só, tá? 20, 25, ela fazia 42. Pra você ter tudo isso daqui, primeiro você começa com isso daqui. É isso que é certo o meio. Fala pessoal, no vídeo de hoje um cenário diferente. Eu tô indo lá pra São Paulo visitar uma grande indústria de cosméticos e eu vou levar você junto comigo. Vamos bagaçar de vender macra, confere aí. Bom pessoal, no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, a gente tá na estrada. Então a gente saiu bem cedo lá de Bauru e estamos indo visitar um cliente aqui. É um cliente amigo na verdade, né? Ele tem uma fábrica de cosméticos, terceirização, ele faz várias marcas pra várias empresas. E a gente vendeu, estamos negociando com ele desde a feira. É um cliente que eu conheci, tem até uma história interessante, eu conheci pelo LinkedIn. Fiz um comentário numa publicação dele e a partir daí a gente já fez vários pedidos, várias máquinas, já se iniciou uma grande parceria. E eu tô vindo aqui hoje pessoalmente que a gente vai negociar máquinas automáticas, né? E aí a gente precisa conhecer presencialmente a operação dele, entender um pouco melhor quais são as necessidades dele pra poder aí sugerir uma solução completa. A gente vai fazer uma pausa aqui agora, a gente tem uma loja aqui em São Paulo, na nossa filial. Pegar ali um documento, uma lembrança que a gente quer levar pra ele, né? E aí eu vou mostrar pra vocês lá na fábrica como que funciona. Provavelmente eu não vou poder mostrar tudo pra vocês, né? Porque ele trabalha com terceirização, então ele produz pra outras marcas e tem aí um sigilo industrial que a gente não pode estar mostrando. Mas o que puder mostrar, vocês vão acompanhar aí comigo. Valeu? Bom gente, falei pra vocês que a gente ia parar aqui na nossa loja. Na verdade não era bem um documento, ó. A gente vai levar pro Kleber pra ele presentear a esposa dele com uma minivac pra ter em casa. Que é o sonho de qualquer pessoa ter uma minivac em casa. E aí você pode fazer assim, ó. Quando a gente fala que tem a filial aqui em São Paulo, aí você pode vir conhecer o nosso showroom, tomar um café e testar a máquina. E se você gostar da máquina e já quiser levar, o pessoal te atende aqui, você compra e leva na hora. Além do showroom, além das máquinas aqui que você pode testar e comprar, tem também assistência técnica, peças, reposição. Se você quiser alguma manutenção, a CETRO tem aqui, tanto em São Paulo quanto no Rio e Belo Horizonte. Aqui a gente tá na Zona Leste, então é um lugar de fácil acesso. Você pode vir, você pode agendar o seu atendimento ou você pode simplesmente vir porque é uma loja mesmo. Mas se for uma máquina mais complexa, que você quiser trazer um produto, envasador, testar um doce de leite, alguma coisa, a gente tem que preparar essa máquina pra poder te receber. Então você liga, agenda um horário que a gente vai atender você aqui. E ó, lembrando que a gente acabou de fazer o nosso lançamento da nossa linha da Supreme Vac. São máquinas a vácuo tanto pra quem tá usando no restaurante e também os outros congeladores. Então você pode vir aqui na nossa loja em São Paulo, testar a máquina, degustar um café, conhecer o produto e levar se você gostar. E aí Eu falei, Priscila, sai da indústria, sai da consultoria. Que eu vou construir uma indústria. Cara, eu juro por Deus, eu dormi uma semana, acordei e vi exatamente o logo da empresa, no meu sonho. E o nome, exatamente, Yuse. Não é, nem pro cara. Eu acordei de madrugada, eu falei, Priscila, a nossa indústria vai se chamar Yuse. Eu falo que a Yuse hoje é uma empresa desse tamanho, hein? Que produz isso aqui, ó. Os caras nem imaginam que é muito fraco, é muito fraco. Cara, é muito fraco. Tá dor. Dia. De um cliente só, tá? Você vai ganhar mais dinheiro entregando os 30 mil a mais que minha máquina vai entregar do que o Centra só faz. Aí é isso, cara. Tá, ô ô ô ô, cara, tá tudo certo? Só traz o mecanismo que a gente vai fazer aqui. Música Música Tudo bem? Ela foi contratada, você tem que fazer uma foto. Ela foi contratada porque ela teve o maior desempenho. Hoje ela é líder da fábrica. O pessoal fazendo a máquina de um bico, né? 20, 25, ela fazia 42. Nossa, isso. Ela que pediu a máquina. Ela, foi ela. Obrigado. Qual foi a primeira que eu coloquei? Ferrari. É. É que gostou? É só a máquina dele, né? Ela foi empregada, agora eu sou o seto. Música 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 Pessoal, ó, tirar a máscara aqui rapidinho Começar com uma máquina semiautomática Para o cliente poder chegar na máquina automática Ele precisa primeiro da máquina semiautomática E é isso que a CETRO faz Então você começa com uma máquina menor Para você poder escalar Então, para você ter tudo isso daqui Primeiro você começa com isso aqui É isso que a CETRO vem 4, 2, 2, 2 Aquele é 4, né? É Temos reatores de diversos tamanhos Tamanho de 100kg, 50kg, 50kg Temos esse com capacidade para 2.000kg Aquele com capacidade para 4.000kg 2.000kg, 2.000kg E aquele de 500kg Quer dar uma olhada aqui dentro? Hoje nós estamos com 150 colaboradores Bom, lá dentro vocês estão vendo a nossa área de envase Nossa área branca O produto é envasado lá dentro Sai pela linha de... Para fazer a montagem do cartucho Eles jogam na esteira Aí a esteira eles colocam dentro do cartucho Do cartucho nós já paletizamos Pronto para o cliente levar para a sua empresa Contar para vocês aqui, gente Como que eu conheci o Kleber aqui da Yus Eu uso não tanto o LinkedIn quanto ele Ele usa mais do que eu E um dia ele postou assim Ó, preciso... Mostrou a produção entregar Acho que era 3 milhões de tal produto Até domingo Tamo aqui fazendo tal E aí várias pessoas comentou Fabricante de máquina e tal Aí eu mandei uma mensagem Para dar aquela cutucada Comentei assim Eu falei o Kleber Todo mundo aí falou que tem Mas a pronta entrega Para entregar esse pedido aí Só a Cetro, hein? Aí ele pegou Léo, olha Eu não falei isso antes Mas eu queria agradecer Porque aquela meta Eu consegui atingir graças a você É isso aí No prazo de entrega E assim Não é nenhuma propaganda aqui É a verdade Vocês estão vendo a produção O equipamento dele está sendo usado E... Obrigado Obrigado Cetro Obrigado ao time Todos envolvidos Valeu E assim Através de uma mensagem Eu queria até ter uma dica para vocês É uma ferramenta muito boa E aí você me chamou, né? Exato Aí ele me chamou A gente trocou uma ideia Comecei a chamar ele no WhatsApp Até então Eu já tinha passado aqui na frente Já conhecia a Yuzi de nome E aí eu consegui pegar o contato De quem resolve, né? Quem manda E manda soltar E aí a gente começou a trocar ideia Mandou vídeo Ele foi na feira Estou vindo aqui hoje Ele vai lá em Bauru E depois a gente continua mostrando Essa história para lá E aí você tem desconto especial Fica certo É, exato Valeu Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mostrar aqui O Kleber abriu as portas Para a gente Mostrar um pouco De como funciona Na prática, né? Do empreendedor brasileiro Produzindo Máquina trabalhando Porque é diferente De mostrar no estúdio E mostrar ali o negócio Pegando a adrenalina mesmo Fabricando Guspindo o frasco Para todo lado Que é isso aí Que o Kleber faz Obrigado Por ter aberto As portas do cliente Obrigado Certo A toda a equipe Valeu Valeu Deixa um like aí Curte, comenta, compartilha E até a próxima Rápido da hora Valeu, cara Valeu Obrigado mais uma vez Valeu Sucesso Sucesso Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.